Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o CobraGames Brasil Tô trazendo novamente pro canal Crash Bandicoot Vamos continuar o nosso modo história Tá lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante compartilhamento e bastante comentário Comentem bastante que ajuda demais também o canal rapaziada E compartilhe, não custa nada, se cada um de vocês pedir pra um amigo Se inscrever no canal já ajuda muito Se cada um de vocês pegar o link Desse vídeo aqui colar no Facebook No grupo do WhatsApp que vocês tenham Já ajuda bastante também E vamos aqui pro chefe da tela Velho, pro... Pstrip Pataru Sei lá o nome de ambas Mas vamos lá, vamos ver como que é a dele Ih, aquele carinha lá que apareceu na outra tela Nossa, já tava valendo Nossa, já tava valendo Ih, minha última vida já Ah, eu tenho que me proteger Ah, entendi a pegada Entendi Entendi qual é que é a pegada dele Ah Na hora que ele recarrega Ai, protege Na hora que ele recarrega Ah, velho Ah, velho Era a minha última vida, velho Beleza, vamos lá Vamos pegar um continue aqui Vamos arregaçar ele Primeiro, agora que a gente já sabe Qual é que é a pegada dele, né, velho Vamos lá Ah A gente já sabe Na hora que ele recarregar A gente vai pra cima dele Oh, louco Já perdi uma vida Já não curti Ah, como isso, velho Essa primeira eu vou esperar Eu não vou ir com tudo, não Calma Vou deixar ela atirando aí Aí Me tora nessa, calma Ok Aí, aí, depende Ok Nossa, o dele é mais porrada Do que os outros Não, aí, não Pra que eu fui pular, velho Eu tenho que esperar Calma, calma Aqui eu também não vou, não Calma Calma Ok Ok Tamo bem, tamo bem Ele vai subir na mesa agora, né É, então vou lá Eu não vou, não Vou esperar Aqui eu também não vou Peraí Ah, que vacilão, mano Perdi a oportunidade, velho Nossa, já tô na última vida, mano Ok 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 Estamos bem Estamos bem Por enquanto Ai, ai, ai Dependi, dependi Boa Mais duas porradas Mais duas Tá, não vou lá do outro lado, não Calma Mas é a minha última vida, velho Filho da mãe Tá, beleza Tá aqui Defende, defende Ufa, que sorte Mais uma Ele morre Boa Conseguimos Conseguimos Detê-lo Esse não foi tão difícil, não O problema é o time, né Pior que eu só tô com uma vida, velho Pra mim poder passar as outras fases Vai ser complicado Mas vamos lá, né Vamos ver Ter high hold Vamos ver o que vai dar nessa fase aqui Ah, mais uma dessas fases Eu não acredito, velho E agora, velho Eu não acredito que é mais uma dessas fases, mano Eu não acredito, velho Mano, eu bati nele, velho Mano, eu odeio essas fases, mano Eu odeio Olha lá As duas vidas que eu dei já foi As duas vidas que eu ganhei já foi, velho Ah, vai tomar banho, mano Não é possível, mano As duas vidas que eu ganhei já foi Tô vendo que essa fase aqui vai dar muita dor de cabeça, velho Eu odeio essas fases que pula assim, mano Ai, a fase toda assim, velho Ainda quando o cara empurra e pula errado Ai é pior ainda, né Mano, eu pulei, velho Eu pulei Eu pulei O precipício Mano, olha isso, velho Mano, olha isso, velho Ai, que sorte Ah, não foi, velho Mano, que fase feia da mãe, velho Beleza Beleza, vamos pegar esse continue aqui, né, velho Vamos ver aí A gente já viu que a fase é complicada de se passar Odeio fase que a gente tem que ficar pulando a fase inteira Então eu vejo que a gente vai se estressar, velho A gente vai se estressar muito nessa fase aqui, velho Calma, eu não vou dar rage Vou dar rage aqui nessa fase aqui agora, velho Eu paro de jogar, na boa Eu paro de jogar e tento gravar outro dia Esse tipo de fase aqui, mano, me estressa Estressa demais, que eu morro muito Ninguém merece, né, ficar jogando um jogo que você tá toda hora passando raiva, né, velho Até então estamos bem Ok, chegamos no primeiro continue Perdemos uma vida só nesse percurso Fazer o quê? Ainda perdemos uma vida, né Ok Não, velho Ai, mas deu certo Pegamos o segundo continue Calma Calma Ok, pegamos mais um continue Mano, isso aqui vai me estressar, velho Tô sentindo A gente vai conseguir pular Vai Opa Uma vida, boa Uma vida, boa Boa ali Calma Ufa, que sorte, velho Liberamos o cheque, a fase bônus, velho Finalmente, que fase estressante, mano Vou nem tentar, vou nem tentar bater ali, velho Só quero ver se consigo pegar a vida, mano Tomara que tenha vida, velho Senão eu tô muito na roça Tem duas? Pelo menos isso, né, velho Porque só foi uma, mano Foi duas vidas que eu peguei Muita hora nessa calma Vai Puta, é o último É o final É o final Boa Chegamos Finalmente chegamos no final dessa fase, velho Que fase difícil, meu Deus do céu, velho Que fase difícil e estressante Caramba, mano Tretadinho mais essa tela Muito difícil, velho Muito difícil Beleza Vamos tentar fazer essa fase aqui antes de encerrar Rapaz, que difícil essa fase Meu Deus, mano Beleza Vamos conhecer a fase aqui Vamos ver como que é essa tela Só tô vendo que vai dar ruim Aqueles negócios ali, ó A escada se fechando A gente caindo nos espinhos Tô preso Aí, ó Falei Que sorte, velho Ai Eita O choque tá bravo Calma Ixi, velho Vai dar ruim demais isso daqui, mano Nem vou tentar ir ali, velho Nem ferrando que eu vou tentar ir ali Ok 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 Ai, que sorte Opa, eu continuo ali Caraca Caraca, que tenso, mano Calma Tá um elevador Eita Eita Não ficou nada aqui Não Hum, quase Calma Calma Ai Mano Que difícil, velho Ufa Dei muita sorte, mano Tô dando muita sorte aqui, velho Que sorte, rapaz É habilidade pura Só que não Algumas Finalmente Um checkpoint aqui perto Tá, deixa eu entender Tá, eu tenho que pegar isso aqui Mas aqui eu já entendi É, mas sobe em cima pelo menos, né? Aê Caramba, velho Velho, que difícil, mano Ah, que some, ó Ih, ela Eita Ok Ufa, que sorte Tá, eu tô indo pra onde agora Mano Ai Velho Velho que faz E treza Treza Oh, treta Velho Ufa Temos uma vida Ganhamos Que bom Sobe Cadê um continue, velho Tinha que ter um continue aqui Não é humilde, mano Tinha que ter um Que pareja Opa Uma fase bônus É isso? Caramba Que fase difícil E agora? Ah, tem que pular aqui, ó Ah, velho É sério, mano Será que dá pra ir de novo? Vamos tentar ir de novo É bom que a gente não perde vida aqui, né? Caramba, mas que fase 13? Tá, mano Olha só, velho Vou tentar mais uma vez, vai É bom que a gente dá uma respirada Nessa tela 13 Que a gente tá aqui, velho Já era Já quero, já quero Vou tentar mais Vamos tentar passar a tela Nem vou tentar pegar aquela vida ali, velho Que eu tô com medo da gente morrer Que sorte Não acredito que a gente conseguiu, velho Calma Sai daqui, bichão Ganhamos Chegamos aqui com 9 vidas Que sorte Boa, passamos Finalmente passamos Depois de muitos Sacrifícios Então é isso aí, rapaziada Ufa, ganhamos o chefe O chefe E passamos mais duas fases Vamos encerrando o vídeo por aqui Depois de muitos sacrifícios Muita treta mesmo Muito obrigado por tudo, rapaziada Bastante like Bastante compartilhamento Bastante comentário Comentem bastante Tô ficando por aqui Valeu Falou É nóis Fui